Editora Árvore da Vida. O que está esperando? Vem, agora, e eu te enviarei. Se recebeu a graça de Deus, você espontaneamente desejou servi-lo. Isso prova que Deus o chamou. No entanto, é possível que, após atender a esse chamado, você tenha experimentado fracassos de frustrações, deixando de servir ao Senhor por sua própria conta. Incompreensão, expectativas que não se confirmaram, dúvidas quanto ao futuro ou alguma falha sua podem tê-lo feito desanimar e até parar. Talvez você pense que seu chamamento foi um erro. Você não está sozinho. Diversos homens de Deus passaram pelas mesmas situações. Este livro compartilha a experiência de alguns deles, e você verá que o chamamento divino é irrevogável e que o Deus não desiste dos seus chamados. A visão celestial que governou Abraão, Moisés, Isaías e Paulo, levando-os a um serviço de acordo com o que estava no coração de Deus para a sua era, o confrontará, mexerá com sua vida e o levará a declarar, sou servo de Deus. Deus o está chamando mais uma vez. Leia e atenda seu chamamento. Número Editora Árvore da Vida. Número Vida para Todos. Número Vema Agora eu te enviarei. Número Deus. Número Graça de Deus. Número Jesus. Número Celestial. Número Divino. Número Livros Evangelicos. Número Livros Agrado. Número Amor. Número Fé. Número Esperança.